Bom, quero começar agradecendo ao PNIL pela lembrança do nosso comercial, já de longa data, né, o Corridinha de Rainha. Obrigado, PNIL, pessoal da UmaPBDO. O comercial, cara, assim, para contar um pouquinho dele, o que eu acho que tem de mais gostoso que aconteceu nesse processo foi porque a gente rompeu totalmente o formato do processo. Na verdade, quando a gente fez o filme, por uma contingência de momento, enfim, de circunstância, eu achei que era mais fácil a gente apresentar esse comercial se ele estivesse pronto. Para aprovação, para o entendimento, para as pessoas sentirem o clima que a gente estava querendo passar. E a gente decidiu rodar o comercial com risco, né, quer dizer, a agência se comprometeu a pagar um percentual razoável para pequeno, né, para a produtora. A produtora embarcou, na época era a companhia de cinema, quando o Borrelli estava começando ainda em propaganda, o Borrelli era o diretor do comercial, que adorou o projeto também, resolveu fazer. E a gente definiu assim, se a gente não conseguir passar pelo cliente, eu te pago o custo básico que você teve, sem lucro nenhum e sem me jogar taxa nenhuma. E se aprovar, a gente faz um preço ainda camarada para o anunciante, né, para o cliente, mas você consegue ganhar alguma coisa e todo mundo ganha. Então, assim, a gente fez em segredo o projeto, fizemos tudo locação, cast e tal, decidimos tudo juntos aqui, música com a produtora, o estúdio teses, e a gente rodou o comercial. E eu chamei numa segunda-feira, às 8 da manhã, o cliente todo aqui, desde o presidente, o Márcio Lutz, na época, e a galera que era marketing, né, da Alpagatas, da Rainha. E eles, enfim, como eu tinha mais ou menos previsto, se apaixonaram de largada, compraram o projeto, a gente foi para o ar, eu acho, cara, dois dias depois a gente estava na TV, dois, três dias depois a gente estava na TV e foi um projeto feliz, assim, de ter rompido com o jeito de fazer e acreditado nele desde o início. Posso ter errado na avaliação do cliente, na incapacidade dele de enxergar, mas eu achava mesmo que era uma coisa que tinha algumas questões delicadas que a gente conseguiria endereçar melhor dentro da produção, cuidando da edição, cuidando do cast, da interpretação, do que simplesmente num roteiro para ele visualizar. E ficamos felizes com isso. Eu tenho que indicar o próximo, né? Eu adoraria indicar, porque tem tanta coisa boa para indicar, e na própria OMAP de quem a gente teve a indicação, eu adoraria também indicar, mas aí não seria uma corrente, seria mais um pingue-pongue, né? Então, preferiria deixar dar a volta, cair na OMAP de outra maneira, através de outra agência. Se a gente voltar aqui, eu prometo que indico da próxima vez a OMAP também, mas eu queria andar para frente, e eu queria indicar um comercial que já deve ter talvez uns dois anos, dois, três anos, eu adoro esse comercial, desde que eu vi a primeira vez, é dos meus amigos José e Joaquim Mojá, da comunidade, ainda chamar a comunidade, enfim, é uma agência que hoje se chama The Community, é um comercial que se chama, originalmente, se chama 5 lugares que deveria viajar, ou deveria visitar, quando recém anoviciado. Porque, na verdade, falando esse espanhol horroroso, eu quero dizer que são 5 lugares que você deveria visitar, se você acabou de ser, de ficar noivo, não, de ficar noiva. É um comercial do Ministério de Turismo, da Argentina. Eu, por você, subiria uma montaña. Eu, por você... Eu, por você, me tiraria de 15 metros. 16 metros também. Eu, por você, eu, me tiraria de 15 metros. 16 metros. Eu, por você... Até aqui está bem. Até aqui está bem. Eu adoro tudo, porque... Acho que é uma ideia absolutamente genial para fazer uma coisa que é mostrar lugares lindos de um país, como em vários lugares a gente tem, campões de turismo que são simplesmente contemplativas, ou que partem do princípio meio antigo da coisa do cartão postal, ou que a imagem é suficiente, mas tem tudo dentro dele, tem fotografia linda, tem storytelling, tem humor, tem emoção, quer dizer, essa junção que eu acho que o cinema argentino, a publicidade argentina faz como poucos, que é juntar quase aquele sorriso com vontade de chorar um pouquinho, embora seja no comercial muito mais de humor, mas tem essa sensibilidade, essa verdade, que nesse caso está relacionada com a paixão do casal que recém noivou. Eu acho lindo, eu acho a ideia genial, Obrigado. 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 Obrigado.